Vá ter lugar a cerimónia de atribuição dos primeiros doutoramentos honoris causa pela Universidade Aberta, a Anthony Williams Bates e o Shue Xu Sheng. Ladies and gentlemen, se faça favor, desculpem-me por não falar português. I have watched the development of the Universidade Aberta with great interest as it first gained recognition and now as it is reaching maturity. I am therefore very proud of the honor the university is to bestow upon me. First of all, I wish to express my warm gratitude to the Universidade Aberta and the distinguished Rectorship of Professor Dr. Armando Rocha Trindade. Ego Armando Estiófilos Silva Rocha da Trindade, o Jusalme Academia Rector, creio vós, doctores preeclaria, Lusitânia aperta universitatis e nomine d'autoritate e justam academia e comito claríssimo domínio, Dr. Sergio Machado Santos e claríssime domine, doctores e Maria Emília Ricardo Marques Patronis Vestris Patronis Vestris, ut vós insignibus, doctoralibus decorent. Simbologia. Na cerimónia de doutoramento honoris causa estão envolvidos objetos cuja simbologia está diretamente relacionada com a vida académica. Como insígnia doutoral, a Universidade Aberta adotou o colar que tem como pendente a Medalha de Honra da Universidade, visível símbolo de distinção característico da investidura medieval em ordens e irmandades. O anel representa o poder e a autoridade, advindo da função sigilária e a fidelidade do doutor à ciência, sendo insígnia doutoral desde o século XII. O livro é, consabidamente, o símbolo da sabedoria. O livro é, consabidamente, o núcleo da sabedoria. O livro é, consabidamente, o núcleo da sabedoria. O último é, consabidamente, o núcleo da sabedoria e a Beira. O livro é, consabidamente. O livro é a de natureza. O livro é, só o understanding do de contrário. O livro é, tudo que era女.'" Obrigado. Vai ter lugar a cerimónia de atribuição de doutoramento honoris causa pela Universidade Aberta, a Sr. John Daniel. Quid petis? Doctoris gradum in Preclara Lusitana Aperta Universitate. Ego, Armandus Teófilos Silva Rocha da Trindade. Uius Alma Academia Rector, creote doctorum Preclara Lusitana Aperta Universitatis e nomine ed autoritate a justam academia e comito claríssimo domino doctor Eduardo Marçal Grillo. Arrou Mborárooms Precisa de Plook de Plook a Fog chair e tôm deck. Vigilante de Plook. Peirepo de Plook de Plook imómeros Precisa de Plook. Peirepo de Plook e peirepo de Plook. Obrigado. 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 Doctoris Gradum in Preclara Lusitana Aperta Universitate. Ego Maria Josef Pimenta Ferro Tavares. Obrigado. 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 A ter lugar a cerimónia de introdução do Doctoramento da Noriscausa pela Universidade aberta ao Professor Dr. Adriano Moreira, apadrinhado pelo Professor Dr. Manuel Jacinto Nunes. Quid Petis. Doctoris Gradum in Preclara Lusitana Aperta Universitate. Ego Maria Josef Pimenta Ferro Tavares. O José Alme Academia Rector. Obrigado. 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 Em nome do Sr. Reitor da Universidade Aberta, Professor Dr. Paulo Maria Bastos da Silva Dias, declara-se aberta a cerimónia de atribuição do Grau de Honoris Causa na Especialidade de Educação ao Sr. Professor Dr. Roberto Artur da Luz Carneiro. Vamos dar início à atribuição do Grau com a imposição das insígnias e entrega da Carta Doutoral. Obrigado. Em nome do Sr. Reitor da Universidade Aberta, Professor Dr. Paulo Maria Bastos da Silva Dias, declara-se aberta a cerimónia de atribuição do Grau de Dr. Honoris Causa a Guilherme de Oliveira de Marquinhos. Obrigado. 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 Obrigado.